TV Câmara, a TV do povo de Natal. O pessoal está naquela animação e olha, fica sintonizado aqui no Câmara Esportiva que a gente tem muita coisa boa. Vamos falar de futebol com o Max, com o Batatinha. Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo acabou perdendo, o São Paulo também acabou perdendo, o Palmeiras venceu. Mas além de falar de futebol, vamos falar sobre atividade física. Com quem? Com o nosso consultor de atividade física, o Fernando Augustos. Mais uma vez conosco. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde, boa tarde pessoal, vamos lá, esclarecer aqui algumas coisas sobre atividade física, exercícios, resultados, vamos lá, né? Fernando, agora me diga uma coisa, o apresentador aqui não é forte não, né? Você sabe que às vezes eu tenho que começar a fazer uma atividade física, mas o pessoal quando começa a malhar, a treinar, às vezes quer o resultado imediato, quer ficar forte rápido, quer perder peso rápido e nem sempre é assim, né? Tem que ter paciência. É verdade, com certeza, demora um certo tempo, principalmente o emagrecimento e o ganho de massa magra, eles são uma resposta crônica do nosso corpo, então eles demoram um certo período de tempo e vai depender principalmente de três fatores. Consistência, você tem que ser consistente no treinamento, não adianta você treinar uma vez na semana e só treinar depois daqui a 15 dias, tem que ter uma certa consistência, pelo menos um dia sim, um dia não. Tem que ter regularidade. É, regularidade, exatamente. Tem que ser regulado no treinamento e genética, a genética também vai influenciar, tem pessoas que tem uma facilidade maior em perder peso, ganhar massa magra, outras vão demorar um pouco mais, mas dá pra ter resultado, tem que ter paciência um pouquinho que você chega lá. Agora, nos dias de hoje, muita gente acaba aliando o treinamento convencional com o crossfit pra conseguir esse resultado mais rápido. Realmente esse resultado vem mais rápido quando se concilia o treinamento convencional com o crossfit? Assim, o resultado ele depende de várias outras coisas, né? Mas de forma geral pode contribuir sim pra acelerar. Por ele crossfit ser uma atividade em grupo e ter toda aquela questão de motivação, você tá junto com outras pessoas que têm o mesmo objetivo. Então aquilo com certeza ali funciona a ter um resultado mais rápido, né? Aquela questão da comunidade, tá todo mundo fazendo a dieta, todo mundo treinando forte. Então realmente você tem uma maior adesão ao treinamento e isso pode lhe favorecer. Você até da última vez que veio por aqui explicou o que é o crossfit. Eu sou um pouco leigo no assunto, confesso. E algumas pessoas também não sabem bem o que é o crossfit, né? Você poderia explicar novamente aí pro pessoal? Claro, claro. Então o crossfit é uma modalidade de treinamento, certo? E o conceito dela é que ela é um treinamento funcional de alta intensidade constantemente variado. Ou seja, você faz exercícios, certo? Constantemente variados de forma dinâmica e desafiadora. Você sempre tem um desafio pra bater no dia. Seja ele fazer o máximo de repetições de um exercício no menor tempo possível ou, sei lá, fazer o mais rápido que der um número X de repetições e assim por diante. Agora, existe um tempo ideal pra malhar? Tipo aquela pessoa que tá tarefada, trabalha pra caramba, sei lá, às vezes não tem tempo pra fazer o exercício físico e quer lá só malhar 15 minutos por dia. Não, eu só posso malhar 15 minutos por dia. É suficiente ou não? O ideal é meia hora, o ideal é uma hora. Qual que é o tempo ideal? Boa pergunta. A gente não precisa treinar muito, a gente precisa treinar certo. 15 minutos dá conta. Se você treinar de uma forma direcionada para os seus objetivos, se você tiver um treino bem planejado, com 15, 20 minutos, dá pra você ter excelentes resultados, de forma geral. 15 minutinhos dá certo, né? 15 minutinhos dá certo. O segredo tá na intensidade do treino. O que é que acontece? A intensidade, entende a intensidade como esforço pra realizar aquele treino. Se você faz um treino que você se esforça muito, mesmo que ele seja curto, ele vai lhe proporcionar uma demanda metabólica muito grande do seu organismo, certo? E aí, isso aí vai lhe favorecer a ter resultados positivos. Se você faz um treino longo, extenso, mas você não se esforça tanto, ele só tem volume, é melhor fazer um treino curto e intenso. Agora é aquela coisa, só pra situar o nosso telespectador, você que tá nos acompanhando ao vivo aqui na TV Câmara Natal, no Câmara Esportiva, você pode entrar em contato conosco, mandar sua pergunta aqui pro nosso consultor de esportes, de atividade física, o Fernando Augustos, ele que é personal trainer, professor de educação física. É você que tá com o smartphone na mão, deitadinho aí na rede, no sofá, é só nos adicionar do WhatsApp, o contato tá aí na tela, é o 988-94-3066, repetindo, 988-94-3066. Você manda uma pergunta pra gente, interage ao vivo. Já tem aqui o nosso diretor de jornalismo, Rodrigues Neto, que tá também querendo começar fazer atividade física e eu tenho até uma dúvida, Fernando. O camarada que é mais alto e magro, pra ficar forte, demora mais? Mas assim, aparentemente vai demorar um pouco mais, porque como ele vai ser alto, vai ter uma estrutura longe de linha, pra musculatura ficar aparente, ficar aquele volume, né? Sim. Então vai demorar um pouco mais, porque a questão visual, né? Então demora, essa questão do biotipo influencia. Influencia. O gordinho, aquele mais paludinho, o gordinho, ele tem que perder peso primeiro pra ficar forte ou não? Depende do objetivo dele. Se ele quiser só ficar forte, então a gordura vai meio que ajudar, né? Ele vai ficar volumoso. Mas se ele quiser ter um corpo mais sarado e tal, mais slim, né? Que chama hoje em dia, perder um pouco de barriga. Você vê que slim é um termo já da moda, né, professor? Exatamente, tá em alta. Aí realmente ele vai ter que emagrecer um pouquinho e depois começar a ganhar massa magra aos poucos. Então vamos lá. Você que tá em casa nos acompanhando, a gente tá batendo um papo aqui ao vivo com o Fernando Augustos, ele que é personal 3, né? Fernando, então, camarada que tá em casa, o gordinho ou o mais alto, ele tem que definir o objetivo aí antes de começar a treinar. E é importante passar também por ter um acompanhamento e um nutricionista, não é isso? Exatamente, é. Sempre as duas profissões, elas entram em conjunto, né, pra justamente potencializar o resultado. Isso, é um trabalho interdisciplinar, poderia se dizer assim, entre o professor de educação física, também o nutricionista, às vezes até um fisiologista também, é um trabalho interdisciplinar, seria o correto. Tá sempre unido as duas profissões pra entregar um resultado de uma forma mais eficiente. Até mais rápido, né? Você consegue um resultado mais rápido, você unindo as duas coisas, um bom treino com uma boa alimentação. Eu sei que não é tanto associar aí essa questão da alimentação, é mais o aspecto nutricional com a nutricionista. Mas, o que é que é mais indicado aí, antes de começar a treinar pra ingerir, pra beber uma água, alguma coisa, o que é que é o indicado, o recomendado? Pronto, então, assim, na maioria dos casos, né, de forma geral, é indicado que você coma alguma fonte de carboidrato antes do treino, geralmente uma, duas horas antes. Pra dar tempo de fazer a digestão. E esse carboidrato sem girio vai ser usado como fonte de energia durante o seu treino. Pra quem quer atingir esse resultado o mais rápido possível, porque tá aí chegando no final de ano, quer chegar na virada do ano, no Natal, já magrinho, hoje já forte, truncado, impressionando aí a mulherada. Como é que é o uso e termogênico, é adequado, é indicado ou não? Pronto, então, o ideal é você passar pra um nutricionista, né, e se ela sentir necessidade, prescrever algum termogênico. Mas, de uma forma geral, como o termogênico funciona? Geralmente, ele é a base de algum estimulante que vai acelerar o seu metabolismo. Consequentemente, você vai gastar mais calorias ao longo do dia, favorecendo o emagrecimento. Mas, em compensação, tem os efeitos colaterais, não é isso? Exatamente, tem. Acelera o batimento cardíaco. Exato, exato. Se você, assim, é sedentário, tem uma sensibilidade alta a tomar café, né, tem gente que toma uma xícara de café e já fica acelerado. Se tomar um termogênico, provavelmente vai ter insônia, vai dar tremedeira, ansiedade. Então, por isso, o indicado é sempre passar pro nutricionista pra que ele possa prescrever. Agora, uma pergunta pro nosso telespectador, Tim, aquele ali de 12 anos, 13, 14, que ainda tá querendo aí ficar forte ou perder peso e dizem aí que existe uma idade indicada pra começar a malhar, começar a treinar. De fato, existe isso? É a partir dos 15 anos? Não, na verdade, isso é um mito, né? Tinha muito esse mito antigamente, quando eu comecei a treinar, tinha isso. Você não vai esticar, não vai crescer. Você não vai crescer, não sei o quê, mas isso aí não existe nada cientificamente que comprove que a musculação retarde ou pare o crescimento. Agora, assim, a musculação nada mais é que um treinamento de força, né? E criança tem que ter força, tem que desenvolver força. É saudável pra criança. Pra ela pular, correr, tem que ter força. Empurrar, puxar. E essa questão da altura acaba não interferindo, é isso? Não interfere. Mas nesse tema que a gente tá abordando hoje, que é a questão de você atingir o resultado, em qual tempo você vai conseguir o mais rápido possível, os mais jovens têm mais facilidade em conseguir esse resultado que os mais experientes, digamos assim? Assim, de uma certa forma, quando você é mais novo, né? Seu organismo, ele responde melhor aos estímulos dados. E, consequentemente, ele vai responder melhor ao treino, né? O estímulo treinamento. Quando você já chega a uma certa idade, até por questão hormonal, a resposta é um pouco mais lenta, mas acontece. É isso, eu tô conversando aqui com o Fernando Augustos, ele que é personal trainer, nosso, tá virando o nosso consultor de atividade física. Eu quero agradecer, Fernando, por mais uma vez estar participando aí. Já tá o final de semana chegando. Então, aproveita e manda um recado pra galera de casa começar a fazer uma atividade física. Então, galera, vamos lá, não deixa pra depois. Começa, a hora é agora e pode ter certeza que vale a pena começar a se exercitar. São inúmeros os benefícios e não precisa de muito. Você pode até começar em casa mesmo, depois partir pra uma academia, mas começa. Bom feriado, até mais. É isso aí, valeu, Fernandão. Obrigado. Sempre fica aqui pra bater esse papo aqui legal sobre a atividade física. Obrigado, vamos lá. E pra você que tá em casa, fica ligado que já já a gente volta falando sobre futebol. Beleza? Não sai daí. Eu espero voltar pra minha casa. Você sonha em voltar pra sua casa? Você acha que isso pode acontecer? É uma realidade da vida, né? É um abrigo que tem vários perfis de adolescente. De várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola pra levar as compras pra casa. Depois de usada, a sacola foi pro lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa pet. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito. Nosso dever. Nós temos o lema da escola que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior. Porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança. Ler e depois cobrar. É uma leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a Escola Pública. Escola Pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe. Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo. Que tenha vários perfis de adolescência. De várias formas. Várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o programa Câmara Esportiva. E agora falando sobre futebol. Mas antes disso, você que está ao vivo nos acompanhando aqui na TV Câmara Natal, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 988-94-3066. Você nos adiciona pelo WhatsApp e manda uma pergunta aqui porque agora vamos falar sobre futebol. Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Flamengo viajou até Porto Alegre para encarar o Internacional. Acabou aí perdendo o jogo. Mais uma vez ficou no cheirinho. E eu recebo aqui em nosso estúdio mais uma vez o Max Maciel, comentarista, e o Ricardo Batatinha. Sejam bem-vindos, amigos. Boa tarde, boa tarde, Hugo, boa tarde, Batatinha, boa tarde, você que está em casa. Posso entrar na sua casa? Eita! Como dizem os marines americanos, sempre fiel. Sempre fiel. E esse jogo, Flamengo contra o Internacional, o Flamengo ainda conseguiu o empate. Um lance um tanto polêmico ali, tem gente que questiona aquele gol. Mas logo em seguida o Inter conseguiu aí voltar à frente do placar e ficou assim mesmo, 2x1. O Flamengo caindo, né? Caindo e me chamou a atenção ontem no Inter, os dois canhotos jogando juntos, o Patrick e o Nico Lopes. Muito se fala que os jogadores na mesma posição não podem jogar. E ontem o Aldair Herman deu uma lição que pode sim, o Patrick e o Nico Lopes ocupando a mesma faixa de campo e trocando de posições e muito bom, muito bom o time do Inter que subiu o ano passado. Isso aí, estava na segunda divisão, voltando e já... Líder. Líder brasileiro. Líder do Brasileirão. E o Aldair Herman, que o professor é gaúcho, deve conhecer. É um dos novatos, embora com a idade já, mas é um dos novatos, um dos novos técnicos. E aí, professor? A minha segunda língua é espanhol, minha mãe é uruguaia, então eu diria que eu estou muito aburrido com o fútbol dele internacional. Ou seja, internacional está bem, viu? E você é gremista, né? É, internacional está bem e ali eu senti o perigo, eles podem chegar no título, podem chegar no título. E o que o Max falou, são dois grandes jogadores, o Nico Lopes é uruguaio. Sim. Conheço bem, já tem carreira no exterior e o Internacional ajeitou o time e se ninguém o parar, ele vai chegar nas cabeças. Agora tem aquele zagueirão também, o Vitor Cuesta, muito bom, o Rodrigo Moleiro, encaixou bem essa dupla aí. Laterais, o campeão olímpico, o Zeca na lateral direita, o menino, o Iago na lateral esquerda também, muito bem. O volante, né? O que foi campeão olímpico. Dourado. Dourado. Rodrigo Dourado, ali na contenção, trabalhando bem essa saída de bola, um jogador técnico, né? O Patrick, que ele tanto ataca quanto defende, é um jogador moderno, jogou no esporte, se não me falha a memória aí. Não, não é esse Patrick, não. É o outro Patrick, é? O esporte é o lateral direito. O lateral direito. É esse Patrick, é meia, canhoto. Canhoto. Muito bom jogador. Joga de volante, chega à frente também, jogador moderno e o rapaz que está de centroavante, que se eu não me engano estava no Barcelona do Equador, né? É o Uruguai também? Jonathan Alves. Jonathan Alves. É suruguacho? É. E D'Alessandro no banco entrou depois, no decorrer da partida, para cadenciar o jogo. Fazer número. Trinta e sete aninhos. Para fazer número, para ganhar o bicho. Mas acabou que ele trabalhando a bola ali, o tempo foi correndo e ficou nisso mesmo, né? É, ele entrou para reter a bola para passar o tempo. Ele motiva, né? Ele motiva, ele chama a atenção dos jogadores. O Leandro Damião também, que entrou. O Leandro Damião que saiu do Flamengo, veio para o Inter. Muitos se questionaram da tal da multa que o Hever não jogou, porque existe uma cláusula que o Flamengo teria que pagar um milhão de reais para o Hever jogar a partida contra o Inter. E aquilo que a gente falou... É brincadeira. Você lembra que a gente falou sobre o treinador, se é formado, se não é? O Odaí Helmer é boleiro, foi volante, foi jogador volante. E ele conhece a linguagem dos caras que jogam, né? Conhece, conhece. É mais fácil para dominar ali, né? Os jogadores, os caras obedecer. A diferença básica é a seguinte. O professor formado diz, ó, vai lá pelo lado direito, cruza, usa o ossinho do pé e cruza que a bola vai dar lá no segundo pau. O técnico diz assim, faça um overlapping, aí faça o cruzamento, sentido direita, esquerda, fazendo um cross. O que é mais fácil? Quem é que vai entender, né, meu irmão? Cruza com o dedão do pé que vai, chuta no ombro que a bola vai no segundo pau. É mais fácil assim, hein? É mais fácil. Mira o ombro e vai dar certo. Mira, né? De maneira assim, mira o ombro. Irmão, vai lá na linha de fundo, cruza lá no... No ombro, no ombro do marcador, que a bola vai bater no segundo pau. Pronto, mas é fácil, né? A bolsa, não é não? Não é não, meu amigo Câmara? Não é não? É. Você é da bola. Ele tá concordando. Lila Cangulo. Lila. E agora o Flamengo vem caindo aí e tá naquela seara, né? O Flamengo não tem peça de reposição, a altura, o Diego não jogou, alguns atletas aí não participaram, o Paquetá também, e aí entrou com dois volantes, o ombro também. Não, o Diego e o Paquetá fazem muita falta. Principalmente o Paquetá. O Flamengo não tem... A polêmica, o Flamengo não tem elenco pra ganhar esse brasileiro. É essa a verdade, é não? Não, não tem não. Tem elenco? O Flamengo tem elenco pra ganhar esse brasileiro, professor? Competições paralelas não vai chegar nenhum nenhum outro. Vamos lá, o Flamengo começou a temporada aí com toda aquela... a mídia em cima, o Flamengo vai ganhar muita coisa e tal, e aí? Não vai ganhar nada, essa é a verdade. Tá na Copa do Brasil ainda com chance, vai pegar o Corinthians que também não tá nada bem, o treinador foi demitido aí, mas existe a possibilidade do Flamengo acabar o ano aí sem ganhar nada? Eu acredito que existe agora esse confronto entre Corinthians e Flamengo. Nesse momento é bom para o Flamengo, mais do que para o Corinthians, porque o Corinthians perde o treinador, tem um elenco um pouco mais fragilizado, embora o Flamengo sem o Paquetá e sem o Diego caia de produção, mas para o Flamengo, eu sendo hoje o treinador do Flamengo, diretorito do Flamengo, focaria na Copa do Brasil, que são 50 milhões de reais de premiação e a mesma vaga na Libertadores. Quase 60, Max. É, e a mesma vaga na Libertadores, e só faltam 4 jogos. Pois é, atenção você flamenguista que tá nos acompanhando ao vivo aqui na TV Câmara Natal, você flamenguista, você corintiano, botafoguense, faça caindo, tricolor, você que gosta às vezes de provocar o flamenguista, entre em contato conosco pelo WhatsApp, participa ao vivo aqui, ao vivo. Eu leio aqui a tua mensagem, tô com o celular na mão, 988-94-3066, 988-94-3066, eu digo aqui o teu nome, diz de qual bairro que você mora, e a tua pergunta aqui, porque a gente vai falar com o maior prazer, beleza? Agora o São Paulo foi jogar também lá em Minas Gerais e acabou perdendo para o Atlético Mineiro. Agora, embora o São Paulo tenha um elenco também bem fraquinho, você tem uma ideia do São Paulo em dois jogos, domingo e quarta, dois gols contra, pelo amor de Deus. Um do Regis e o outro do Zagueiro. Isso é brincadeira, rapaz. Hugo, eu torci uma barbaridade para o time do São Paulo, mas não teve jeito. Mas assim, você vê o São Paulo que começou bem, pra mim o São Paulo já não cai mais, então eu acredito que a diretoria do São Paulo não vai passar pelo susto do ano passado, dos outros anos. Agora, detalhe importante, Max, a árbitro do jogo era o Daron. O Daron quer dar onde? Gaúcho, né? Gaúcho, é. Houve um pênalti esdrúxulo. Pro São Paulo ele não deu, cara. Com a mão. Inclusive o Raí entrou aí, um comunicado, uma representação junto à CBF, dizendo que o São Paulo vem sendo prejudicado sistematicamente. Agora, será que a CBF quer devolver o título de 2005 pro Inter? Mas não, muito bem posto. Tá vendo? A puxa que você fala, rapaz, ele é inteligente. Será? Muito bem posto. É isso mesmo que tá acontecendo, Max. Pagar aquela grita. É isso mesmo. Porque o Hugo foi vergonhoso, o cara botou a mão na bola. E o árbitro do jogo entre Flamengo e Inter, Inter e Flamengo, foi o Ricardo Marques? Foi. O Ricardo Marques deu um pênalti aqui no jogo ABC América e o cara caiu um metro e meio, mais ou menos, fora da área, rapaz. É brincadeira. Um metro de distância ele deu um pênalti. Pênalti. Às vezes acontece, né? Mas o cara não tocou no outro. O cara não tocou, é brincadeira. É um absurdo, né? O nível da arbitragem aqui no Brasil, na opinião de vocês, qual que é o nível? Péssimo. Os árbitros do Rio Grande do Norte são melhores que os árbitros do Rio Grande do Sul. Isso eu tenho certeza. Agora, o que chama a atenção é que o Palmeiras vem chegando, viu? 43 pontos, 3 pontos só dos líderes. O Palmeiras tem 3 times, Márcio. É, o Palmeiras jogando com as reservas, venceu bem. A financeira do... Eu creio que se deixar o Palmeiras engrenar, o Internacional fica pra trás, São Paulo fica pra trás. Eu tenho até uma pergunta aqui. Hoje, em São Paulo, o Palmeiras tem dinheiro e tem influência, né? Do Josenildo Silva, mandou uma mensagem aqui. Acaba de mandar uma mensagem aqui ao vivo. Valeu, Josenildo, pela contribuição. Ele, que é do Conjunto Santarém, mandou uma mensagem. Você quer mandar também uma mensagem? Manda mensagem pra gente aqui no WhatsApp. 988-94-3066. 988-94-3066. O Josenildo mandou a seguinte pergunta. O Palmeiras com o Felipão vai chegar? Vai brigar mesmo aí? Ou não? É só fogo de palha? É a questão do boleiro, né, professor? Chegou um boleiro que conhece o vestiário. Hugo, eu conheço o... Foi assistente dele, Flávio Teixeira Mortosa. Conheço o Felipão. Eu conheço mais o Mortosa. Você parece um pouco o Mortosa também, viu? É, ele tem esse bigode. Dá a mesma região, dá a mesma região. Baixinho também. Eles são treinadores que são aglutinadores. E isso já é meio caminho. Conhecer futebol já é consequência. E você, Palmeiras, tem condição de chegar? O time é qualificado, porque vale lembrar que o Keno saiu, alguns jogadores aí acabaram fragilizando esse time do Palmeiras, né? Eu não senti essa... O Gustavo escapa, tá machucado. Porque o Gustavo já não vinha jogando, conta do embrólio. O Keno, pra mim, é um jogador muito insinuante, mas não faz falta ter o Willian e os jogadores. Pra mim, o Borja, se ele acertar, é um bom atacante. E eu creio que o Palmeiras vem forte. Deixou chegar o Palmeiras, né? Tem jogadores que sobra. Muitos jogadores. Muitos jogadores. Tem muitos jogadores. Emprestou vários e ainda tem muitos jogadores. O Marcos colocou com fluência. Se o Palmeiras chegar, ninguém pega ele. É, só está três pontos. Agora, que belíssimo gol do goleiro, hein? Vamos falar sobre o Ceará. O Lisca, doido, treinador do Ceará, o Rosão, é, Gaúcho. Falar aqui do futebol nordestino, que o Ceará tá engrenando e quem sabe aí pode aí, de repente, dar adeus a essa zona ingrata do rebaixão. E lá tem jogador meu, viu, Hugo? O Charlson, eu fiz na América. O Ceará vai, possivelmente, queimar a língua de alguns cronistas do Rio de Janeiro que já davam o Ceará como rebaixado. Aí, é interessante, você que tá em casa nos acompanhando, que o Ceará, domingo agora, foi lá no Rio de Janeiro e sapecou o Flamengo. Lá com o Maracanã lotado. 60 mil pessoas, quer dizer, os caras vão pra lá e chamam, né, sofre desaforo, nordestino, não sei o quê, foram pra lá e meteram 1x0, sapecaram, deixaram aí os rubro-negros frustrados, né? E ontem venceu o Corinthians com um gol do goleiro e o goleiro fez uma homenagem lá ao Rogério Senni. Só não sei se a torcida do Ceará ficou feliz, né, porque Rogério dos Fortaleza e do Ceará... Ah, é verdade, não tem essa relação, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas todos os times do Sul, eles têm medo de vir jogar no Nordeste, principalmente com o calor e a correria dos nossos times aqui. Eu sei porque eu sou de lá, eles têm medo de jogar no Nordeste. Principalmente se o jogo for à tarde, né, professor? Com certeza, a hipertermia é terrível pra eles. Bom, já soou aqui o apito do nosso diretor, Alex, a gente tá nos acréscimos do programa Câmara Esportiva, hoje, quinta-feira, e eu quero saber agora desse Sub-19 América ABC, aconteceu ontem, né? Não, será hoje. Aliás, acontece hoje. Nós vamos trabalhar no jogo. Vamos trabalhar no jogo, pode aproveitar e fazer o convite. Agora, só pra fazer uma crítica, que eu gosto de fazer críticas, agora construtivas. É um jogo amador, certo? Sub-19 é amador, está ali na pré de subir profissional, aí você coloca o ingresso a 20 reais, tá? Você quer afastar o torcedor, não quer mostrar o amador, certo? Tudo bem aí na Arena das Dunas, por que não fazer na Arena do América? Se se joga no JL, que tá um estádio que só pode entrar 50 pessoas, é amador, Arena América, Baratê, o torcedor pode ir. Max, eu tive recentemente, agora no Rio de Janeiro, assisti um jogo do Botafogo contra Chapecoense, tava lá perto do Engenhão, 5 reais. 5 reais o ingresso. Aí esse jogo, né? 20 reais, você tá de brincadeira. 20 reais, você tá de brincadeira. Quer afastar o torcedor? Pelo amor de Deus, vamos parar de pensar só no Boas, vamos pensar no futebol. Eu lembro que o ano passado, eu fui assistir a final da Copa Natal, e também teve a final do Sub-17, ABC e Palmeiras de Goianinha. 1 quilo de alimento, muita gente na Arena. Você bota ali 1 quilo de alimento, não vai ajudar? Vai ajudar alguém. Vamos parar de pensar só na gente. A impressão que dá, Max, é que quem toma essas atitudes não é gente do Nordeste. É gente do Ocidente. Não sei. Só pode ser. Pode ser. Não tem o feeling, a sensibilidade de saber. E de perceber a realidade que se tem aqui no Nordeste, com tantas instituições aí que cuidam de crianças carentes, pega esse dinheiro aí. Tá de brincadeira. Engaria alimentos e doa, né? Federação Norte Rio Grandeiro, nossos diretores, diretoria do América, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos pensar, vamos se unir à federação. Aqui eu não falo de pessoas, eu digo sempre, professor, não cito o nome de ninguém. Instituição. Torcedor do América quer ver lá o seu atleta da base jogando, do ABC também, mas paga 20 reais. Um jogo profissional de ABC América não tá valendo 20 reais? Olha, e o professor sabe que eu sou a favor de chamar torcedor pra campo. Mas hoje vocês pisaram na bola, vou tesourar, viu? Pode tesourar. Rapidinho, antes de encerrar, quem que vence essa partida aí? ABC contra América. Vou segurar no empate, mas vou ficar em cima do muro no empate, mas eu creio que o ABC tá melhor. Empate, pênaltis? Não, hoje é o primeiro jogo, o próximo novo frasqueirão. E aí, professor? Não vou ficar under the wall, em cima do muro, vai ganhar o ABC. Motivo? Melhor campanha. Melhor campanha? Bom, a gente tá chegando... Falando de melhor campanha, o Mossoró, 2x0 ontem. O Visão Celeste venceu, 2x0. A melhor campanha era do Mossoró. O time do Visão Celeste eu joguei contra. Mas o Mossoró é a melhor campanha, 2x0 lá no prasqueirão. O time do Celeste... Primeiro jogo. Primeiro jogo. Eu vi jogar o Celeste, é muito bom. Eles lá, tem din-din. Então é bom falar que a outra semifinal, o Visão Celeste contra o Mossoró, o Visão Celeste ganhou e larga na frente pra chegar nessa final. Bom, quero agradecer a presença, Max Maciel, comentarista da Rádio Satélite FM. Ricardo Batatinho, que também participa da Rádio Satélite FM. Muito obrigado pela participação. A gente sempre faz esse meio de campo, essa mesa redonda. Eu só não gosto do apito lá. Eu só não gosto desse apito. Eu não aguento bem esse apito. Só o apito, Alex! Se fosse por ele, ele passava o dia todinho aqui falando. Ele não gosta. Agora, agradecer. Boa tarde. Convidar você. Convidar você. Lila. Lá na Enrocas, 87 FM. Daqui a pouquinho, ABC e América. América e ABC. Eu, professor Ricardo, aqui no Neto. É isso. Muito obrigado. E pra você que está em casa, aliás, eu ia dizer até amanhã, mas amanhã, 7 de setembro, a gente volta na segunda-feira. Então, aproveita o feriadão, aproveita o final de semana. Vai leve na cerveja, beleza? Se for dirigir, não beba. Ok? Segunda-feira, encontro marcado, 1h30 da tarde, 1h35 da tarde, aqui no Câmara Esportiva. Até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.